Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Tô nem sem voz, já vou avisando. Tô rouco de filmar um dia difícil, né? Um dia de... Também não fiz nem live nem nada, porque tô zoado da gripe ainda e hoje eu fiquei sem voz mesmo, porque... Pra mim a voz ficar mais grave, quer dizer que eu tive que usar muito ela, né? E gripe também não ajuda. Tô com dor nas costas de novo, tá cansado. Tô cansado, então... Vamos fazer um videozinho aqui de AF. Faz tempo que eu não faz AF, né? Tava fazendo várias sessões de anime... Anime não, de ANM, né? ANM é, no caso, narrativa musical. Narrativa musical, que são os vídeos onde eu pego uma música, uma letra, uma banda, né? Um artista e brinco um pouco com a música em si, né? Com sonoridade, com as mensagens. No caso de AF, é o tradicional frase de anime, ou de série, ou filme, ou algo do gênero. E eu pego e analiso um pouco, né? Essa é um AF. Star Wars já acabou faz tempo, mas estamos aí com os de anime de vez em quando. Ou quando surgir alguma coisa de série também, a gente faz um AF de série, coisa do gênero. Mas a gente chegou em mais um momento e temos mais um AF. Só gravando a tela pra vocês poderem ver a foto do jovem, no caso do senhor. Esse aqui é o Kazesan. Kazesan é o mestre do protagonista do anime bartender, Kami No Glass, temporada agora recente. Não a versão anterior, mas ele também é o mestre do protagonista na versão anterior de anime, mas... Essa frase é do anime de agora, né? Do anime que tá na temporada passando nesse instante, né? Tá acabando também, deve ter 12 episódios do anime. Então, esse é o penúltimo episódio, provavelmente, episódio 11. E o Kazesan fala uma frase bastante normal, por assim dizer. Nada sensacional, nada fora da caixa, mas... É bom parar pra pensar sobre coisas básicas, às vezes. E essa aqui é bem interessante pensar junto, né? E a frase tá na descrição do vídeo, né? E tem uma reinterpretação dela no título, porque é muito longa, né? E a releitura dela eu não sei como é que vai ser, porque eu vou descobrir quando eu postar o vídeo, né? Eu sempre descubro na hora, né? Eu faço na hora a reinterpretação da... Da frase como um todo, né? Do personagem que eu peguei pra... Nesse instante fazer o review de AF. Uma frase que tá ali no subtítulo, que tá na descrição é a seguinte, ó. Só tem um tipo de pessoa que não comete erros no trabalho. A pessoa que não trabalha. Os erros... São... Agora eu copiei errado. A marca... Eu copiei errado aqui, deixa eu errar. Os erros são a marca da vida de uma pessoa. No fim das contas, você pode se esforçar o quanto quiser para alcançar algo. Mas as lições mais valiosas virão dos erros que você cometer no caminho. É uma frase de um veterano, né? Um trabalhador já numa fase avançada da vida. Eu gosto particularmente dessa lógica de sabedoria dos mais velhos, né? Acho interessante. E... É uma lógica bem simples, né? Tipo assim, todo mundo já ouviu isso, né? Erros são parte da vida, né? O que é um erro? O conceito erro já é um problema. Como é que se define um conceito chamado erro, né? Se as coisas acontecem, elas são erradas? Tipo assim... Tudo que acontece é a vontade da existência, da natureza. Como é que a gente vai colocar aquela existência, aquela manifestação, que é o erro em si. A manifestação é a realidade, né? Aquela manifestação num conceito negativo. Por exemplo, um sol entrar em processo de envelhecimento e morrer é um erro. Um buraco negro quando o sol é muito massivo e colapsa na sua própria gravidade é um erro. Ou um sol que explode em uma supernova, explodindo todas as camadas exteriores é um erro. Onde está o erro na cosmologia? Onde está o erro na existência? Você não vai encontrar. Você vai encontrar o erro apenas na sociedade e na cultura humana, né? É uma categoria de qualificação, de descrição, de segmentação, de uma postura que aceita ou, de algum modo, direciona, ao mesmo tempo que nega e, de algum modo, oblitera. Por assim dizer. Eu só tenho um tipo de pessoa que não comete erros no trabalho. Ou erros como um todo, né? O trabalho é a parte aqui de você estar na sociedade, participar de uma construção em relação ao tecido, né? Ao tecido da teia social, né? Ser um membro integrante e consequente com responsabilidades ou... Com responsabilidades ou, de algum modo, vinculado. A palavra é essa. Você pertence. O pertencimento à sociedade gera relações inevitáveis. Relações com a própria... Com os semelhantes, né? Relações com os que estão ao lado, né? Então, o trabalho é o quê? O trabalho é a autossubsistência e o trabalho também é a subsistência alheia. Não existe trabalho que não tenha como resultado a subsistência. Sempre é um processo de buscar estar sobrevivendo, de buscar estar em qualidade, em patamar de dignidade. O trabalho é isso. É a manutenção constante do que você entende por... Por felicidade, por dignidade, por... É... Plenitude. Tá? Então, trabalho é plenitude. Tem como viver sem trabalhar? Você pode não considerar o conceito do trabalho como algo fixo, né? Você pode pensar... Ah, eu vivo e, por exemplo, eu cultivo a terra, eu colho a... A... Os objetos que eu plantei, né? Os objetos... As plantas que eu plantei, eu cuido de animais. Eu não considero isso um trabalho. Isso é meu cotidiano. Meu cotidiano não é um trabalho. É minha existência. É meu dia a dia. A segmentação, o trabalho, ela é... Foi composta arbitrariamente na sociedade porque ela é uma negativação, né? Aquele que trabalha é aquele que está submetido a, de algum modo, o sofrimento. O sofrimento é o desgaste. E aquele que não trabalha é aquele que tem o ócio. Aquele que tem a pompa. Aquele que não precisa trabalhar. Que, por algum motivo, ele pode exercer o seu lazer constantemente, a sua vontade constantemente. Sempre precisar plantar, trabalhar com animal, trabalhar com a terra, construir. Sempre precisar exercer uma função. Uma... Nesse hábito de função, mesmo a função social, né? A função do trabalhador é, de algum modo, a sobrevivência e a busca constante por subsistência. E a função de quem não trabalha é que alguém trabalhe para ele e ele seja mantido por alguém que trabalha. Porque ele não pode se alimentar se alguém não plantar ou não colher. Ele não pode vestir se alguém não plantar e não transformar o algodão, a seda em tecido, né? Alguém trabalha nesse sentido de construção e transformação da realidade e da própria existência, né? E aquele que não trabalha é aquele que não precisa desse esforço de construção. Mas ele é, de algum modo, vinculado... Na verdade, ele é completamente vinculado como privilegiado dentro de um sistema onde ele é, de fato, alguém que não precisa colocar-se em perigo, em risco ou em esforço para conseguir um benefício. Então, o trabalho é negativado como algo doloroso, algo sofrido, algo desgastante, né? Que é tradicionalmente entendido como isso, né? E ele também é, em certo sentido, louvado, né? O trabalho dignifica o homem. Mas toda vez que você está nessa atividade, né? Que é atividade de transformação... O que é o erro na atividade de transformação? O erro é quando você, dentro de uma rotina já de certo controle, certa estabilidade, por algum motivo, nesse processo mecânico, em certo sentido, ou talvez mesmo tradicional, né? Habitual, um hábito de constância, de acordar, fazer a rotina ali de obrigações e o trabalho em si, depois descansar, né? Esse percurso diário humano, né? De ter sempre uma rotina estabelecida. No caso da agricultura, é necessário porque você precisa trabalhar cedo para não pegar o sol no pico e não ter problemas com insolação, entre outras coisas. Então, o trabalho, ele tem um horário. O horário da natureza, né? Depois, o horário da natureza é o horário que é social, né? Não é mais da natureza. O horário social é a demanda daqueles que contratam o trabalhador. E aí eles estabelecem qual o melhor horário para funcionamento das suas fábricas, empresas, entre outras coisas. Então, o trabalho, ele ganha uma circunstância para além da natureza. Pode desligar o HD, esqueci desligar o HD. Então, essa circunstância para além da natureza é uma circunstância social, né? Então, o trabalho nesse hábito social que regra e rege o dia a dia e conduz o dia a dia para a sua complexidade, para a sua diversidade, né? Então, se tem um tipo de pessoa que não comete erros no trabalho, ou seja, que não comete erros nesse processo diário, nesse hábito diário, essa pessoa não é humana. Porque qualquer coisa que, qualquer trabalho que você exercer, você vai ter, de algum modo, né? Além da concentração, da competência, da habilidade, do hábito, n coisas, né? N coisas no seu trabalho pontual ali do qual você é habituado e é formado ou está exercendo. Exercer um trabalho é exercer sempre uma tarefa de prática, né? De transformação e de resultado. Só que a gente é falho. Então, a única pessoa que não erra é a pessoa que não trabalha. Qualquer tarefa que você exercer na sua vida, vai ter um processo de aprendizado. E mesmo depois que você tiver um processo de maturação, depois do aprendizado, já for um profissional, alguém formado, né? Alguém, digamos, experiente. Ainda o experiente, por negligência, por desatenção, por cansaço, pode cometer um erro. Qualquer tarefa. Pode ser, sei lá, um esportista. O esportista pode, sei lá, não planejar adequadamente o movimento do braço e quando for lançar uma lança à distância, né? Porque o esportista de lançamento de lança à distância, ele lançar errado e aí perder alguns metros porque lançou não na sua forma mais perfeita. O que seria a forma perfeita? A forma perfeita é aquela onde ele sempre consegue lançar no mesmo range de alcance, né? No mesmo... No mesmo... No mesmo eficiência. Eficiência, né? Eficiência constante. Então você tem que estar no pico de eficiência. O pico de eficiência é quando você não tem decadência na sua tarefa. E todo o trabalho, por desgaste, por complexidade, por vários fatores que circundam o trabalho, geram... competem com a sua concentração, né? Então todo exercício de concentração, exercício de cumprir uma tarefa para ter um resultado e dentro de uma métrica correta, a métrica de eficiência, no caso, a sua eficiência durante o trabalho, você pode cometer um erro. E o erro pode ser um erro básico ou pode ser um erro fatal. O erro fatal é quando você comete um erro inevitável. Assim, inevitável no sentido de a consequência é inevitável e você vai sofrer a penalidade máxima que seria a morte. Que nem o motorista quando pisca e dorme, né? Dirigindo. Ou se desespera por algum motivo. Ou desconcentra e tira o olho da estrada para prestar atenção em alguma outra coisa. Tipo, ah, tem uma coisa no chão do seu veículo. Aí você olha para o chão. Aí você olha de volta para frente e do nada aparece um outro carro, assim, e você sofre um acidente, né? Então tem erros de trabalho que são erros finitos, fatais, né? Definitivos, né? Erros definitivos. E tem os erros que são aprendizado. Então, se você sobreviveu a essa... Nesse caso do motorista, essa desatenção, fez a curva ali, meio que foi para a beira da estrada, mas voltou. Então, aquele momento onde você estava trabalhando, no caso, exercendo uma função e a eficiência decaiu num grau perigoso, você vai usar esse erro como uma espécie de experiência de aprendizado para não errar de novo. Mas a pergunta é, será que existe alguém que nunca erra? Essa é a questão, né? A questão é essa. Os erros aqui, de acordo com a frase do Kazesan, os erros são a marca da vida de uma pessoa. Por que a marca? Porque é o momento de, entre aspas, evolução, momento de adaptação, momento de aprimoramento. Todo trabalho é um processo de aprendizado. E depois que você aprende, você não para de aprender. Você tem que manter a estabilidade e eficiência que você adquiriu. Então, você sempre quer não errar. O erro sempre é punido com algum tipo de conflito, algum tipo de problema. E tem erros que são erros cruciais. Se você erra, por exemplo, um molde de um projeto e joga esse molde para produzir dentro da linha de produção, e a linha de produção funciona e gasta material, e você descobre depois que o molde estava errado, e você produziu ali várias e várias peças erradas, o prejuízo é inimaginável. Depende de cada empresa, né? E você tem que tirar todo aquele material gasto à toa, aquele produto feito errado, reformular o molde e fazer todo o processo. Então, o erro pode ser um erro que vai se propagando ou pode ser um erro que é corrigido imediatamente, né? Então, depende do erro, depende do erro. Mas o aprendizado é, eu vou tomar mais cuidado, no caso do molde da fábrica, para não cometer esse erro. Vou ter um cheque, né? Uma pessoa que, além de mim, vai lá e vai checar os cálculos, entender como é que é o projeto, que não sou eu, né? Uma espécie de camada, a camada secundária, a camada terciária, para ter, depois de passar por várias camadas, uma mínima chance de erro. Ou seja, uma maior eficiência no resultado. Mas, mesmo por camadas, por etapas, ainda assim não é 100%. Todas as camadas podem errar. Todas as camadas de etapas, as etapas que geram o resultado, que é o trabalho em si, que é, digamos, nesse caso de projeto de molde, né? Porque eu pensei nisso na minha cabeça. Mas, tudo pode gerar um resultado complicado, né? Então, essa habilidade e essa eficiência, esse domínio do contexto, essa, essa capacidade de lidar com a, com o imprevisível, às vezes, com a nuance, com, enfim, com o ambiente. É muito complexo, cada trabalho é de um jeito, né? Cada trabalho é uma própria realidade. Mas, o ponto aqui é, os erros, eles sempre são, então, os tijolos que você vai construindo a sua barreira de defesa. E a defesa, ela vai evitar os próximos erros, sabe? É como se ela estivesse retendo as imperfeições ou, de algum modo, protegendo você de possíveis danos junto a equívocos, né? Mas, não é uma parede. A parede pode cair. Você pode se proteger milagrosamente. E, mesmo assim, se o erro for inevitável dentro da probabilidade, da dinamicidade das coisas, ele pode ser inevitável. E toda a sua proteção, ela pode não ser perfeita. Aliás, esse é o ponto. Como é que você para de cometer erros? Onde você se torna o ser perfeito? E nunca, jamais, sob hipótese alguma, sob circunstância alguma, erra. Falha. Falha. Peca. Né? Essa é a pergunta central. Então, essa sabedoria de um velho guarda, né? De um grande veterano, que trabalha ali, no caso, é um bartender. E o... Eu não lembro o nome do protagonista do anime, mas não é tão relevante. O nome dele não é relevante, mas é... Ele erra, né? Ele é o aprendiz. E o aprendizado dele é normal errar. Errar é não dominar, às vezes quebrar um copo, às vezes fazer uma besteira ali, né? No processo de atendimento, né? E é inevitável. Claro que os erros, eles são cada vez menos secos. Menos recorrentes, né? Se você vai criando habilidade, os erros vão se tornando menos recorrentes. Você vai ganhando uma casca, né? Mas mesmo eles sendo menos recorrentes, se você está trabalhando, o erro é uma possibilidade. Só isso, tá? E aí a frase final, né? Do Kazesan, é... No fim das contas, você pode se esforçar o quanto quiser para alcançar algo. Ou seja, você pode ser um trabalhador com maior afinco, com maior tenacidade, com maior resiliência, com maior concentração possível. Você pode ser, assim, a pessoa mais, digamos, incrível trabalhando, né? Em qualquer função, qualquer tipo de trabalho intelectual, criativo, físico, né? Trabalhe genericamente falando. Aí o ponto é, mas as lições mais valiosas virão dos erros que você cometer no caminho. Se você nunca erra, você nunca sabe se está certo. Se você nunca erra, você nunca consegue aprimorar o processo. Se você nunca erra, você não consegue ter mais eficiência. A eficiência é um resultado do teste. A ciência, assim, é teste e aí você cai na parte de acerto ou erro, né? Você vai testando, testando, testando. E quando tiver mais acertos do que erros, quer dizer que temos uma eficiência maior, né? E essa eficiência se torna uma rotina. E essa rotina se torna uma métrica, uma metodologia. Essa metodologia se torna, em grande parte, não um dogma, mas uma referência. E a referência é uma zona de segurança. Porque ela já está testada e ela se torna um procedimento. Procedimento cirúrgico, assim, porque já morreu muita gente na mão de médico. Procedimento de laboratório, assim, porque já deu muito problema em laboratório. Procedimento de teste de materiais, né? Tem mecanismo de proteção, né? De equipamento de proteção, procedimentos para você fazer os testes. Tem várias coisas. Mesmo assim, com todas essas camadas de proteção, pode dar errado. E tem coisas que quando dá errado, as pessoas morrem. Ou, como eu disse, talvez não morra, mas, né? É um aprendizado, né? O aprendizado, assim, e o erro do outro também. Você pega toda uma estrutura cultural, né? De experiência de uma área. Estuda os erros dos outros. E com os erros dos outros, tenta não repeti-los. Claro que tem erros que você acaba repetindo. Tipo assim, não adianta eu estudar toda a lógica da matemática. Eu posso cometer um erro de cálculo. Mesmo estudando todos os grandes mentes de matemática, das teorias e tal. Eu posso cometer um erro bobo. Às vezes de distração, assim. Ou, às vezes, de, sei lá, sem querer. Não só distração, mas você vai na fé mesmo. Você vai na convicção e é errado. A convicção é errado. Ou você tenta aprimorar. E o aprimoramento, novamente, é o quê? É sair da zona de conforto. Se você sai da métrica de conforto, você tem mais chance de erro. Porque você tá fora do perímetro ali da segurança. Fora do perímetro da eficiência. Você tá buscando novos horizontes. Toda busca por novos horizontes é arriscada. E quando você cai no risco, o erro é inevitável. Tá? Faz parte do processo. Claro que você tem que ter todas as métricas pro erro não ser fatal. Como eu já disse várias vezes. Mas, de todo modo, é uma fala bastante básica, assim. Pense em você que tá trabalhando. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Ah, hoje eu vou estudar. Considerar um trabalho intelectual, né? Ou hoje eu vou cuidar da casa, limpar a casa. Um trabalho doméstico. Ou hoje eu vou cozinhar. Um trabalho de manutenção da subsistência da vida pra você e pros outros, né? Hoje eu vou pro meu trabalho de carteiro. Entendeu? Ou hoje eu vou pro meu trabalho de, sei lá, repositor de supermercado. Ou hoje eu vou pro meu trabalho que é um trabalho de programador. Um programador. Todo mundo, de todas as profissões, de algum modo, comete erros. E os erros são bastante complexos. Às vezes, se você é responsável por uma situação muito importante, muito essencial, um erro pode custar caro pra caramba, tá? Se você trabalha numa usina nuclear, por exemplo, e comete um erro ali sem querer, fazendo uns cálculos ou lidando com os equipamentos, você pode causar uma catástrofe e um efeito colateral em cadeia, né? Efeito em cadeia. Absurdamente desastroso. Desumando não, mas é uma catástrofe absurda, né? Então tem erros que custam muito caro e já aconteceram. Erros humanos, né? Dizem mais diversos. Algumas vezes o mecanismo de camadas segura o erro. O erro humano, no caso, né? Que são os mecanismos de proteção. Aí, se um humano comete um erro, algum tipo de camada protetora amortece. É o centro de segurança, né? Você pode cometer um erro ao pilotar, mas o centro de segurança te salva. Ou o airbag. Ou o carro ser feito pra amassar, pra absorver o impacto, né? Então, o seu erro é sanado pelas camadas já estrategicamente colocadas ali pra, de algum modo, proteger você caso você erre. Que nem um carro mesmo, né? É um carro. É exemplo tipo de batida de carro. Batida de carro é bem isso. Outras coisas na profissão, né? Tá que tem coisas que, se você errar, não tem nenhuma camada de proteção. Ah, tô trabalhando ali numa cozinha. Aí eu bati a mão numa panela, a panela jogou óleo pra cima e caiu em mim. Óleo fervendo. O erro vai ser... Você vai pro hospital, entendeu? Queimadura de terceiro, segundo grau. De óleo fervente em você e, bom, aí você só abraça a consequência, né? Não é fatal nem nada, mas é trágico, né? Pode cair no seu rosto, pode cair no seu olho, pode perder a visão. É um erro que pode custar muito, muito caro. É um preço muito complexo. Ou pode ser um erro do outro. Digamos que um outro cozinheiro bate na panela de óleo e cai em você. E você não tem nada a ver com o assunto, só tava na cozinha porque trabalhava ali. Aí é tipo isso, né? É o erro do outro que colapsa na minha... Na minha existência, né? E é isso também, né? Você pode, por exemplo, ah, vou explorar soja e vou desmatar a floresta. Você não tá cometendo um erro, necessariamente. Mas a sua ação gera consequências. E essas consequências podem gerar, por exemplo, uma mudança climática. E essa mudança climática pode, por exemplo, fazer uma imundação num estado ao sul do seu país. Ou ajustar ou contribuir pra imundação no estado do sul do seu país. Porque você contribuiu, de algum modo, com um dos... Das peças do dominó, né? Do dominó que é o efeito cadeia, né? Então você tem uma peça, você coloca as peças também. Você é responsável por algumas ações. E aí o erro é seu. Mas você não acha que é errado. Aí depois o erro atinge outras pessoas. Pessoas inocentes, no caso. Ou a natureza em si, né? Você pode matar outros seres vivos ou outras coisas. É muito complexo, né? Porque o tema começa a desbravar pra vários ângulos. Mas a frase é central essa, tá? Então temos aqui a frase de... Só tem um tipo de pessoa que não comete erros no trabalho. Ou no exercer do esforço, né? Da busca por um equilíbrio. E por uma eficiência, né? Por uma zona de segurança. Que é exatamente a pessoa que não trabalha. Os erros são a marca da vida de uma pessoa. Porque eles são memoráveis. Eles são as zonas de transição, né? Se você não comete mais acertos do que erros. Você vai, em grande parte, socialmente falando. É acendendo, né? Tipo, quando você comete mais acertos do que erros. Você é promovido. Seja no vestibular. Seja no trabalho. Onde for. Se você tem bastante êxito. A tendência, logicamente que tem injustiças, né? Mas a tendência é que pela sua habilidade. Pelo seu êxito. Por você ter menos erros. Você consiga brilhar mais, né? E ser mais importante. Então essa marca da vida das pessoas. Esses erros que são a marca da vida das pessoas. No fim das contas. Você pode esforçar o quanto quiser. Para alcançar algo. Mas as lições mais valiosas. Ou seja, esse aprendizado. Dessa tentativa e erro. Dessa esforço. Virão dos erros que você cometer no caminho. Ou seja, do processo de aprendizado. Os erros são o processo de aprendizado. O processo de aprendizado não pode ser imediatamente. Um processo que tem um resultado mágico. Ele sempre tem um percurso. E se você fizer sem querer. O resultado der do nada assim. Exitoso, né? Você não vai conseguir replicar. Na sorte. A sorte é uma coisa. Replicar aquilo não rola. Vou ganhar na loteria aleatoriamente. Ou ganhar na loteria com métricas matemáticas. Entendeu? A lógica é essa. Como é que você vai apostar nos números certos em uma loteria? É muito complexo, né? Mas aleatoriamente as pessoas ganham na sorte. Agora, elas ganham duas vezes? Três vezes? Pode ser que ganhem. Mas esses acertos são acertos aleatórios. Não é um acerto de construção de êxito. De construção de conforto, verificação. Se fosse assim, todo mundo ganhava através da métrica o tempo inteiro. Tem uma fórmula que é tira e queda. Aí você vai ganhar toda vez que você jogar. Aí é foda. É o ápice da habilidade humana, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um AF. Um AF nostálgico, né? Porque fazia tempo que eu não fazia pegando essas frases. Fiquei divagando sobre o tema aqui. Sobre os contextos. Desculpa aí. É um AF mais simbólico, né? Porque a frase não é grandiosa nem nada. Mas é uma frase legal de debater. Não é filosófica. Mas ela é circunstancial. E eu estendi demais. Acho que 25 minutos é muito longo. Mas agora já era. Então é isso aí, tá? Muito obrigado pela presença. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.